Estou aqui em Capitólio ainda, porque não tem amador! Não trabalha ele não, Amador! Olha lá, pêndulo aqui, Capitólio! Coloca o fio! Puxa! Peraí, peraí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí! Não tem amador não, fio! Voltar pra onde? Peraí, peraí! Ele não consegue! Como assim? Ô, Faria! Que felicidade! Passa perto, mas tá! Sem problema, sem problema! Nesse caso, assim, é pequeno, mas... Ah, mas é pra curtir! É isso aí! É isso aí, Marlos! Sabe por quê? Não tem amador aqui, não! Adrena! Pedro e Capitólio! Uh! Um dos primeiros! Adrena! Amador! O Ano eu tres par! cover aí, ó... E o que! Afe!!! É isso aí! Obrigado.